Música Bom dia, pedi aí pra galera já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos para as notícias de hoje, um Urubucan News, diferente, Urubucan News geralmente a gente faz uma live, hoje tem algumas notícias importantes para vocês vamos a primeira notícia do dia, CT do Flamengo interditado a prefeitura do Rio de Janeiro esteve às 9 horas da manhã no CT do Ninho e determinou a interdição do Ninho do Urubu então os funcionários que lá estiveram estão sendo obrigados a sair e ninguém mais poderá entrar no CT por conta dessa interdição muita gente já perguntando onde o Flamengo vai treinar lembrando que o Flamengo joga quinta-feira em volta redonda hoje o Flamengo teria um treino no Ninho às 4 horas da tarde a opção do Flamengo hoje para fazer treinamento, os jogadores, seria a Gávea não sei se eles vão treinar hoje lá ou não, ainda não foi definido a comunicação do Flamengo ainda não definiu, não mandou para a gente pelo menos aonde os jogadores iriam treinar hoje, se vai ter treino, se vai ser cancelado ainda não temos essa informação sobre a questão de treinamento como eu falei, tem a opção da Gávea o Flamengo joga em volta redonda amanhã e depois parte lá para a Bolívia então assim, vamos ver aí os acontecimentos o que o Flamengo vai fazer para resolver essa situação onde o Flamengo vai passar a treinar quanto tempo vai ficar de interdição enfim, é lógico que o Flamengo já sabe dessa situação e está correndo atrás para resolver a outra informação do dia, a segunda informação do dia seria a inscrição do jogador Renier na Libertadores muita gente já dizendo aí que o jogador estaria vendido pois bem, fui correr atrás dessa informação para vocês e aí o que eu descobri é que se o Real Madrid, por exemplo ou o Barcelona, pagar a multa do jogador o Flamengo não tem o que fazer o Flamengo não pensa em vender o Renier nesse momento o Flamengo não pensa nisso porém, pelo que eu já andei pesquisando o Real Madrid surge como um interessado em pagar a multa pelo jogador no mesmo estilo que fez com o Vinícius Júnior pagaria agora um valor para o Flamengo e aos 18 anos, igualmente o Vinícius Júnior ele iria para o Real Madrid essa proposta pode ser pode ser chegar a qualquer momento pode ser chegar no meio do ano mas o Real Madrid pensa em fazer nos mesmos moldes que fez com o Vinícius Júnior fazer com o Renier paga antecipadamente para ter o jogador e logicamente, como ele só tem 17 anos ao completar 18, estaria indo para o Real Madrid essa informação hoje para vocês a questão do CT, a questão do Renier foi o que a gente apurou aí no nosso Burkan News valeu galera, saudações ruronegras e aí